O que você está fazendo? Começa agora mais um ElectroNation E bem, industrial, Dark Electro Pai, Fábio PC Pai, Fábio PC Out in the dark By the seaside Behind the trees Cold and stormy night She left for the city Young Virgin wants to cry She never been so pretty Lost angel kissed the sky Sweet dark obsession Touched her face And the kiss of sensuality remains Out in the street By the river By the river Dead coloured eyes Will she ever be mine? She lives in the city So lonely but overcome She never been so pretty Lost angel kissed the sky Sweet dark obsession Touched her face And the kiss of sensuality remains Sweet dark obsession Touched her face And the kiss of sensuality remains Day um Who the? Who the babe Will she ever be mine strawberries And the kiss of imagination And the kiss of Wooza She never yet And the kiss of creativity A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I am taking love How should you die? You should live alive You should live alive Spirit of the Sun For酷 перв For酷 перв Airそれ A CIDADE NO BRASIL 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 Somos leves of their authority Transforming a storm In soma zombies Is it global mind control? There is no escape Is it total mind control? There is no hate to hide Mind control MIND CONTROL MIND CONTROL They are controlling all the minds They only need some MIND CONTROL It is real that there is no more MIND CONTROL MIND CONTROL We are under their MIND CONTROL Manipulating our DNA so We are under their MIND CONTROL We have no choice MIND CONTROL We are under their MIND CONTROL Transplanting words into our soul We are under their MIND CONTROL Beware the trumpet MIND CONTROL MIND CONTROL MIND CONTROL We are under their MIND CONTROL We are under their MIND CONTROL To see who's a people on top of their MIND they are We are most cubeated in general And I am pretending to compose Yes, you and your people Will British Tchau, tchau. 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 Não, não, não Programa ElectroNation, EBM, Industrial, Dark Electro Programa ElectroNation, EBM, Industrial, Dark Electro Programa ElectroNation, EBM, Industrial, Dark Electro Programa ElectroNation, EBM, Industrial, Dark ElectroNation, EBM, Industrial, Dark ElectroNation, EBM, Industrial, Dark ElectroNation, EBM, Industrial, Dark ElectroNation, EBM, Industrial, 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 EBM Plagueis, pedra-ghost-pedestria Feings, tearing apart Pedra-ghost-pedestria This hole is to be The standard of all guys So much, I'm for To many crap, to bleep DIVINE AM I INSIDE THE DOUTS MAKING HOLY WHATEVER I TOUCH FROM AND TOUCH FROM TOUCHED ON MYSELF, DESALO ME, ALL SO LICIOUS EACH MOMENT WHATEVER HAPPENS, TWILTS ME WITH CHOI DIVINE LOOF If our best may break, we spend their humble guts To watch the fight for us, too many corruption breaks If our best may break, we spend their humble guts Muito mais importante Toe muito corrupto O risk O forte sai bem Extendida dos gatos O forte sai bem Extendida dos gatos O forte sai bem Extendida dos gatos Muito mais importante Toe muito corrupto O risk Too many, too many, too many Corrupto do risk A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha? O que você acha? Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?